Minas Gerais vai ter um novo dia D para o combate às arboviroses. O Estado está próximo de bater os números de casos prováveis de 2016, ano que houve mais casos na história. O anúncio foi feito em entrevista coletiva hoje na Cidade Administrativa. Segundo o secretário, em apenas 71 dias de 2024, o Estado somou 514.830 casos prováveis de dengue. Em todo o ano de 2023, foram 521.047. A cada 12 segundos, Minas tem um novo caso suspeito de dengue. É a maior epidemia da história, com 66 mortes confirmadas e 308 em investigação. Mas o pico da doença, ainda segundo o secretário, já passou. Provavelmente batemos o pico no final de fevereiro, na semana 9 para a semana 10, isso vai ser confirmado. Só que o pico, quando a gente olha naquele gráfico, aquele ponto lá de cima, mas aí até descer, bem embaixo, demora tempo. Então, teremos ainda muitos casos de dengue e chikungunya sendo atendidos nos hospitais e nas UPAs e nos postos de saúde. E a chikungunya também preocupa o Estado. Já são mais de 50 mil notificações da doença, com 31.563 confirmados. 20 óbitos foram confirmados e outros 20 estão em investigação. No dia 23, o Estado vai realizar mais um dia D, com ações para o combate a focos do mosquito Aedes aegypti, ação fundamental para conter as arboviroses. A vacinação da dengue ainda está abaixo dos 30%. Segundo o secretário, tem havido dificuldade da vacina chegar até as crianças de 10 a 14 anos. A vacinação nas escolas está sendo estimulada pelos Estados de Minas, para que os municípios consigam identificar as crianças não vacinadas e busquem de forma ativa nas escolas, com sensibilização, e é uma importância de sensibilização, e também a busca ativa daqueles que ainda não vacinaram. A gente passe a ser menos passivo em relação a esperar as pessoas serem vacinadas e sejam mais ativos na busca da vacinação. Outra preocupação são as doenças respiratórias, que neste mês já começam a demandar atendimento nos postos de saúde, com casos de influenza e covid-19. Segundo o secretário, os primeiros são parecidos com a dengue, o que dificulta o diagnóstico. O mosquito Aedes aegypti não combinou com o vírus essencial respiratório. Então nós temos os dois ao mesmo tempo e aí o esforço grande. Teremos neste momento uma confusão nos pontos de atendimento, porque ambas as doenças, tanto respiratórias quanto as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, causam febre geralmente. É um momento difícil, por isso a capacitação tem que ser mantida, mas nós já estamos organizando a abertura de novos leitos de terapia intensiva pediátricos e estes leitos abertos vinculados à FEMIG já irão se converter para a doença respiratória na necessidade.